É, 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 é o vilão dos fluxos te levando pro mandelão Mano, acorda caralho, vocês tudo mano, todo mundo dormindo caralho, meio dia caralho Tomando seus cus Vai ficar o bobrinho pro resto da vida caralho, se continuar nossa merda Mas esse é o Rock DJ, caralho só lança as bra... Quem manda é nóis, comédia É, é, é o Rock Toma pela catar 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 Me chupar Vai ficar o pobrinho pro resto da vida, caralho, se continuar nessa merda É o rock Mas esse é o rock DJ, caralho, só lança Hoje o tempo tá bom Tomar no seu suco É o rock É o rock DJ 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 Amém.